A Sony finalmente fala sobre o espetacular Homem-Aranha 3 e surpreende a todos os fãs. Então vamos ver o que aconteceu, cada detalhe disso, e se tem alguma chance da gente receber o nosso querido espetacular Homem-Aranha 3, que a gente tá esperando por tanto tempo, né? Então venha comigo! Salve, salve! Aqui é o Davi e essa é a Legião Nerd! Depois de muita campanha dos fãs pelo espetacular Homem-Aranha 3, a página oficial da Sony enfim fala sobre a chance de trazer um novo filme. O espetacular Homem-Aranha 3 é de longe um dos momentos mais emblemáticos e dramáticos da história do herói da Marvel. Afinal, o filme foi produzido pela Sony e estrelado por Randall Graffitt. Estava agendado para chegar nos cinemas em 2018. No entanto, as negociações com a Marvel Studio resultaram no cancelamento do filme lá por volta de 2015, o que também acabou resultando na emissão de Endo no papel. Num fim muito triste que perseguiu tanto o ator como nós fãs por muitos anos, que tavam nos esperando a sequência. Mas felizmente, tivemos a chance de ver a redenção de Endo em um tipo de conclusão para a sua história, em Homem-Aranha Sem Volta Para Casa. Mesmo assim, os fãs querem mais, e na época, iniciaram a campanha O pedido para que a Sony ressuscitasse o espetacular Homem-Aranha 3 foi um verdadeiro sucesso nas redes. Embora não tenha falado diretamente, a Sony soltou um especial sobre a volta de Endo com um título bem sugestivo, chamado de O Espetacular Peter 3. Os fãs sentiram que era uma indireta para a campanha pelo novo barra antigo filme, né? Mas agora, eis que a Sony enfim falou sobre o filme sem enrolação nenhuma. Só que, se trata da Sony, a companhia em si, não da Sony Pictures, que é a divisão de filmes. Promovendo meio um vídeo sobre o Endo, a página da Sony falou sobre estar ciente do pedido dos fãs, mas explicou o seguinte. Com um certo bom humor, a Sony pelo menos quebrou o silêncio sobre uma das maiores campanhas de cinema dos últimos tempos. Será que isso significa um sigilo? Estamos ciente de que vocês querem. Ou apenas uma maneira indicada de tentar fugir do assunto o quanto antes. Se você curtiu o vídeo, eu sugiro que se inscreva aqui no canal para não estar perdendo uma novidade como essa que eu estou trazendo aqui em primeira mão para vocês. E se você não se inscrever, você não vai estar perdendo isso e vai ficar por fora do universo da Marvel quanto de outras coisas de filmes e séries. Então se inscreva aqui no canal para estar por dentro de tudo e ative o sininho para quando eu mandar o vídeo, a notificação já chegar para você e você ser o primeiro a saber das novidades. Então já aproveita e deixe seu like também, isso me ajuda muito, ajuda o canal a continuar crescendo. Está um pouco difícil agora, né? Então até a próxima, valeu, falou e fui!